Não quero mais me esconder, diz jogador tcheco que se declarou homossexual. Jakub Janktu utilizou as redes sociais para declarar sua orientação sexual. Clube se manifestou em apoio ao atleta. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. O meio campista tcheco Jakub Janktu, de 27 anos de idade, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 13, para se declarar homossexual. Como todo mundo, tenho meus pontos fortes. Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho uma família, eu tenho meus amigos. Tenho um trabalho que tenho feito da melhor forma, há anos, com seriedade, profissionalismo e paixão. Como todo mundo, também quero viver minha vida em liberdade, sem medos, sem preconceito, sem violência, mas com amor. Sou homossexual e não quero mais me esconder, publicou o atleta no Instagram. O Esparta Praga, clube que o jogador defende, publicou uma nota após o post em apoio ao atleta. Jakub Janktu falou abertamente sobre sua orientação sexual com a direção do clube, treinador e companheiros de equipe há algum tempo. Todo o resto diz respeito à sua vida pessoal. Sem mais comentários. Sem mais perguntas. Você tem o nosso apoio. Viva sua vida, Jakub. Nada mais importa, disse a equipe. Revelado pela Udinese da Itália, Janktu atuou no futebol italiano entre 2014 e 15 e 2021, 2022, até ser vendido ao Retafe, da Espanha. Ele está emprestado ao Esparta Praga desde o início da temporada 2022, 2023, acumulando 10 jogos e um gol pelo clube até o momento. Jogador da seleção da República Tcheca, Jakub Janktu já possui 45 jogos com seu país, e atuou em 5 partidas na Eurocopa de 2021. Nos do canal Red for the News estamos torcendo pela sua felicidade. Até a próxima.